Fala, Nação Viverde! Começando mais um giro de notícias do nosso verdão. Se você é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Palmeiras News Brasil, sua fonte diária atualizada de notícias do Palmeiras. Hoje trazemos atualizações quentes sobre possíveis reforços e movimento do mercado da bola. Mas antes da novidade, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações para não perder nenhuma novidade e deixar o seu like para fortalecer o nosso verdão. Agora vamos para as principais novidades. Abel Ferreira aponta desafios financeiros diante do Flamengo, enaltece Tite e mira a quebra sequência desfavorável. O embate entre o Palmeiras e o Flamengo, agendado para o próximo domingo às 16h, no Allianz Parque promete ser do que mais um confronto simples. Trata-se de uma oportunidade para o verdão ressurgir das cinzas após revés diante do Internacional na última quarta-feira. Em meio às expectativas para o debate, Abel Ferreira em coletiva de empresa não hesitou em abordar as disparidades financeiras entre as equipes, reconhecendo a magnitude do desafio que se apresenta. Abre aspas. O Palmeiras consegue competir com essa equipe, o Flamengo, porque somos organizados, estruturados e jogamos juntos há mais de tempo. Mas se formos competir com orçamento, com capacidade financeira, não tem como competir, porque eles têm três ou quatro vezes mais do que nós. Mas o Palmeiras faz muito com os recursos que temos. Somos competitivos porque somos organizados e vamos continuar sendo competitivos, declarou o treinador. Em 2024, o orçamento do Flamengo atingiu uma cifra notável de um bilhão, enquanto o do Palmeiras estacionou em 880 milhões. Apesar das dificuldades financeiras, os embates entre Palmeiras e Flamengo foram marcados por intensividade e rivalidade. No entanto, o campeonato brasileiro, o verdão não teve sucesso contra o rubro-negro, apesar de ostentar o bicampeonato nacional. A última vitória palmeirense contra o Flamengo na competição remonta há sete anos atrás, na edição de 2017, quando o verdão triunfou por 2 a 0 no Alis Parque com gols de Davidson. O confronto deste domingo marcará o segundo debate entre Abel Ferreira e Tite. No Brasileirão, no ano anterior, no Maracanã, o Flamengo saiu vitorioso por 3 a 0. Para o treinador português, é mais um desafio a ser superado na busca por quebrar o tabu. Abre aspas, o Flamengo tem jogadores prontos, um treinador que vocês reconhecem melhor do que eu, que foi da seleção brasileira, títulos, experiência, mais cabelo branco, melhor que eu. É um jogo que vamos estudar. Comentou, Gabigol, peça-chave do esquema flamenguista, estará ausente devido a uma suspensão decorrente de uma tentativa de fraude no exame antidoping. Apesar de seu nome ser ventilado no Palmeiras, Abel optou por manter o foco em seus próprios atletas. Abre aspas, no domingo, o Verdão deve ter força máxima para o duelo, válido pela terceira rodada do Brasileirão. O tempo de Abel Ferreira soma 3 pontos depois de 2 soldados na competição nacional. E ainda só viver de ansiosos para esse grande embate? Deixe sua opinião aqui nos comentários que trago outra informação. De Abel Ferreira expressando descontentamento com o desempenho do Palmeiras em Barueri, dizendo que não é coisa mesma sem nosso lar. O técnico não escondeu sua frustração após a derrota do Palmeiras por 1x0 para o Internacional na Arena Barueri. Desde a chegada ao estádio até após o confronto, Abel reiterou sua insatisfação por não sentir a vontade no local. Abre aspas, foram 18 chutes do Palmeiras contra 5. Acredito que não fomos tão criativos na primeira parte, mas o esforço, dependido no último jogo, teria um preço a pagar. Precisávamos da energia dos torcedores, analisou o treinador. Afirmando também que não estamos em casa, não é a mesma coisa, não é apenas isso, mas precisamos da energia. Jogar em nosso estádio é diferente, a atmosfera é diferente, o adversário sente a pressão. Nós já sabíamos disso e não há como mudar, afirmou o treinador. O Palmeiras não poderia enfrentar o Internacional no Alice Parque devido a um show realizado na terça-feira, seguido por apresentações na sexta e sábado. No domingo, o time receberá o Flamengo em casa, mas com a ausência de torcedores no setor norte devido à estrutura montada para o evento. Depois de vencer o Vitória na estreia do Brasileirão, Abel já havia mencionado que as condições do gramado do Barradão afetaram fisicamente a sua equipe. No entanto, o desempenho contra o Internacional foi um dos focos mais fracos em 2024, apesar do técnico argumentar que poderia ter feito mais sorte. Abre aspas, o futebol tem três resultados e precisamos lidar bem com eles. Foi um jogo duro para nós e para eles. Eu considero o resultado justo hoje? Não, mas isso um pouco importa. Na primeira parte, o nosso adversário foi mais eficiente. Se analisarmos o tempo útil de jogo, veremos que criamos tanto quanto o nosso adversário. Com essa derrota, o Palmeiras estacionou nos três pontos após duas soldadas do Brasileirão. O debate contra o Flamengo está agendado para as 16h no horário de Brasília no Alis Parque. E sobre a contratação de Felipe Anderson, o Abel Ferreira manteve o silêncio sobre. Ele apitou por não entrar em detalhes sobre a contratação de Felipe Anderson, principalmente o reforço do verdão para essa temporada. Com compromissos até maio na Lazio da Itália, o meia de 31 anos poderá fazer sua estreia pelo verdão a partir de julho. Apesar de já ter conversado com o jogador, o técnico preferiu não abordar o assunto após uma derrota. Abre aspas, nossa referência chegará em julho e precisamos de ajustes sobre esse jogador. Falarei quando estivermos conosco, concluiu o treinador. E aí, nosso Alve Verde, ansiosos para o próximo jogo e o que você achou do jogo contra o Internacional? Deixe sua opinião aqui nos comentários e trago uma atualização que não é tão novidade. O interesse do verdão na possível contratação de Hulk tem gerado muita expectativa entre os torcedores Alve Verdes. Aos 37 anos, o atacante ainda demonstra um excelente desempenho em campo, o que torna uma opção atrativa para reforçar a equipe de Abel Ferreira. As especulações sobre a negociação têm se intensificado especificamente diante das informações recentes que indicam que o desejo de Hulk em deixar o Atlético Mineiro ingressar no Palmeiras motivado pelo projeto apresentado pelo Clube Paulista. Se concretizada, a chegada de Hulk seria um grande acréscimo ao elenco já estrelado do Palmeiras. Sua experiência e qualidade técnica poderiam oferecer uma nova dinâmica ao time, fortalecendo as opções de ataque e contribuindo para os objetivos da temporada. Além disso, o fato de Hulk ser um admirador do Palmeiras e se interesse em jogar ao lado de seu filho que está na categoria de base do clube aumenta o apelo da possível negociação. Contudo, ainda não há confirmação oficial sobre o desfecho da negociação. Os torcedores aguardam com ansiedade por atualizações e permanecem divididos sobre a eficácia na contratação de Hulk. Alguns acreditam que sua experiência e habilidade seriam valiosas para o time, enquanto outros questionam o custo envolvido e preferem investimentos em jogadores mais jovens. No desfecho dessa história, promete movimentar o cenário esportivo e as discussões entre os adeptos do Palmeiras. E aí, na sua ave verde, vocês estariam ansiosos para receber Hulk no nosso Alien Spark? Então deixe sua opinião aqui nos comentários e deixe seu avô de palestra que é para fortalecer o nosso verdão. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo. Canal Palmeiras News Brasil, você sempre bem informado sobre o nosso verdão.